E ae galera, Let's Talk aqui falando, é o seguinte galera, tamo aqui pra mais uma gameplay no meu canal, pera só um pouquinho aí, solta a vinheta, ae galera, esqueci, essa é a vinheta. E ae galera, Let's Talk aqui falando, é o seguinte galera, hoje eu tô aqui galera, trazer o download do mod cara, de Assetto Corsa, vamos cá, vamos escolher o carro aqui ó, olha o tanto de mod que eu tenho galera, a maioria aqui são mods, muitos mods aqui nesse que é, não gostei não, tem Audi, tem muito carro galera, tem carro da Aleman, mas hoje eu vou trazer o download do Radical galera, pô gostei desse carrinho mano, e track também tem demais galera, tem muita track, entendeu? Muita track mano, e hoje eu vou mostrar toda a minha classe de piloto velho, vocês vão como se diz, babá entendeu? Vou correr aqui ó, Mangal circuit mano, circuit, circuit não é circuit mano, eu nem vou correr aqui cara, hoje eu vou correr aqui ó, Lassac, Lassac, pra quem conhece, é 24 horas de Le Mans galera, Le Mans mano, que é o Radical cara, é o Radical, 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 eu confundo Radical com Radical galera, mas é a vida mano, a vida de quem é bom, é confundir as coisas mano, eu sou piloto, vou mostrar a vocês que eu aprendi a dirigir, meu sobrinho tá aqui que não me deixa mentir sozinho, entendeu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, pega o carro direitinho, opa, já bati o carro Vamos lá galera, vamos lá, que é o carro mano É o que você faz quando a gente vai ganhando Aí galera, vamos lá, vamos pro que interessa galera, esse é o carro mano ó, é o Radical, é o mod cara, vou tá deixando o link e o download aí, eu achei esse mod na internet cara Ele é muito bom galera É o que interessa, o tempo inteiro Ó lá, vamos pro que interessa, o tempo inteiro Ó lá, vamos pro que interessa, olha, que só o braçado 24 horas de Le Mans Ó, a Margarita foi desde que eu venho a esse termasco Eu já fui ruim galera, eu já fui ruim Você me encarga, eu já fui ruim mano, entendeu, mas eu não sou o termasco Onde você chegou? Ah, moleque que é o melhor do que tem de vez! Ah, moleque! Esse carro é um carro! Ah, 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 ah. Onde, onde é que eu estou? Não tem nada ligado. Não gosta dessa pista da Air Bastards. Onde é que eu quero dar a sequência para ter a Air Bastards. Então, eu vou lançar as funções a vida. E eu vou passar a marcha. Opa! Onde eu pago a roupa. Opa! Ele é o nosso menino que eu quero lá, hein? Também eu esqueci de levar o de dentro do aparelho. Não entendo? Onde eu estou sentindo o balanço pesado. Os exercícios caírem por um lado. É a água. É a água. É a água. É a água que eu senti. Ó, opa! Ah, ah, mulher! Opa! Saiu o balanço, mano! Eu ganhei perto do aparelho. Eu dei direção. Opa, olha lá, olha lá, haha! Aquele de trevo vai ficar aqui. Eu tô lá, só que eu volto, ó. Eu tô lá. Vou lançar as bolas. Eu vou lançar as bolas. Eu vou lançar as bolas. Eu gosto, mano. Vou lançar. Vamos, ó. Opa, cuidado aí, eu sabia que eu conhecia a pista aqui, o sol já tá irreduzível. Aqui, mano, hein? Aqui é todo mundo na ponta, o arco do fundo. E como fala aí, galera, eles vão deixar de direita essa pagaça, mano, ó. Ó, eles vão deixar de cima as mãos, olha aí, o que é que tá? Essa pagaça eu nunca consegui fazer aqui, hein, cara, né? Ó, ó aquele brilho que fala de Deus, né? Mas você não se tá perguntando pra esse cara aí, cara, eu tô no seu dinheiro de boca. Eu vou colocar a mágica, meu Deus, todo dia, seu custo vai dirigir junto com a corrida. Tão subindo, mas o lado da central que vem chegando, meu Deus, o que é que fala? Tá falando, ó, ó. Veio aí, o que é que é que tá? Veio aí, você troca, tá abaixo, gente, me jogou pra costa, tá indo piscar. Eita, vai que eu pago aqui. Ferrou. Vai ficar pisando frio. E aí É E aí E aí E aí E O que você vai? Bebeu com o Caracho, bebeu com o Caracho Ó A gente casa, a gente vai de cama Que eu mostrei Me mostrei Tem que encarar o mod aqui Você viu Eu dou o mod A C-T-S-O-M-O-D Opa A C-T-S-O-M-O-D O radical do que a gente cava E é foda A batida de solos de pé pra fire, tá? A bola fica com essa caminhada sozinha Aí, ó O que você vai achando o vídeo O que você vai achando? 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 Pra quem lembra que eu dirigia aqui Pra quem lembra não Pra quem achava que eu dirigia Se o jogo abre É o F-C-F-9 Eu sou a M-O-I-O-B É só o croco Pra você dirigir Então você dirigiu no foco Ah, moleque, hein Vamos ver se eu consigo rodar o vídeo Ó, hein O que é isso? O que é isso? E é isso aí galera, a gameplay não vai ficar por aqui não, porque eu vou pôr o carro, o replay do carro aqui, mas vamos parar de gravar aqui para gravar o replay, 1, 2, 3, daqui a pouco eu volto, não volto nada né, volto sim, volto nada, eu volto, eu volto. E aí 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 Amém. 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 Voltei, galera. Acabou de dar like, favorito e compartilha, entendeu? E o mundo funciona desse jeito. Yes, vou desligar. Amém.